Olá, vem saber as principais notícias do Governo do Estado, aqui no Minuto Agência Pará. O governador Helder Barbalho participou de reunião com representantes da Unicef em Brasília. O encontro abordou oportunidades, geração de empregos verdes e educação ambiental para a juventude da Amazônia. Em Canaã dos Carajás, o governo entregou à escola estadual João Nelson dos Prazeres, totalmente reconstruída. Benefício para mais de 1.500 estudantes. Agentes de segurança pública do Estado relatam experiências de fé e se preparam para reforçar o esquema de segurança durante a quadra Nazarena. São mais de 12 mil servidores que vão atuar nos eventos e romarias oficiais do Sírio 2023. Outras notícias você encontra no Agência Pará. Até mais!